Esther Sofie foi diagnosticada com osteossarcoma, um câncer que atinge os ossos em 2021, quando ela tinha 9 anos. O tumor é agressivo? A Esther já passou por vários tratamentos, enfrentou quimioterapia venosa e até uma cirurgia. Em março de 2022, ela teve que amputar a perna. Nenhuma mãe quer descobrir isso num filho, né? É muito doído, dolorido, né? Muito difícil. E como é que vocês descobriram a doença? A gente descobriu com ela começando a sentir dor, né? E foi crescendo, inchando a perna dela. E a gente levou ela. Ela bateu a perna, foi para o UPA com a avó e lá fez o Rio X e já a médica já veio conversar com a gente, né? Explicar o que estava acontecendo. E fomos encaminhadas para o Jorge. Como é que você encarou a doença quando você recebeu a doença? Eu encarei normal. Não é uma coisa assim que, ah, mudou a minha vida, mas não vai fazer tudo mudar. Eu estou aqui, é isso que é o que importa. Eu não vou parar de viver do jeito que eu vivia antes. Igual a minha mãe, meu pai e a doutora me explicou. Eu tenho a doença, algumas coisas vão mudar mesmo da minha rotina. Mas eu não vou parar de viver do jeito que era antes. Eu não vou parar de ser eu. Eu só vou ter uma doença. Igual gripe, não é nada. Esther hoje vive o dia a dia da melhor forma possível. Eu acordo, acordo meu irmão, eu arrumo ele, às vezes dou o café da manhã para ele quando dá tempo. Aí depois disso eu fico deitada, porque de manhã é o horário que eu sinto mais dor. Aí depois que eu sei que a dor passa, eu vou lá, escovo no dente, como alguma coisa e leio um pouco. Por conta da dor, a Esther não consegue ir para a escola, mas ela participa de aulas online. A Secretaria da Educação teve uma vez que procurou a gente, mas a gente mesmo, curiosa, para ela não ficar sem nada, a gente foi incentivando ela a fazer mesmo. Faz algumas atividades aqui em casa mesmo, vê algumas aulas online no portal da educação. Entre as paixões da Esther está a leitura. Ela gosta de ler livros de suspense e romance, também gosta muito de ler a Bíblia. Um dos livros preferidos é esse aqui, que trata de algumas jovens que andam conhecendo o mundo. Um dos maiores sonhos da criança era ter uma festa de aniversário, e foi graças a um sorteio que ela conseguiu. O Valber é um homem que cuida do Núcleo Esperança, que ajuda muitas crianças que têm câncer, lá do Araújo Jorge. E ele escreveu a história da Esther para participar, para conseguir a festa. E a Esther foi a sorteada e a escolhida, graças a Deus, para realizar o sonho dela, que era essa festa. E foi linda, maravilhosa. Foi mais do que eu estava imaginando. Eu tive um vestido lindo, minha família estava lá, todo mundo. Minha irmãzinha estava linda, meu irmão também. Estava todo mundo maravilhoso. Eu amei também as comidas, amei as lembrancinhas. E o que eu mais gostei foi a bailarina da festa, na verdade, a borboleta, que chegou depois. Ela estava linda. A mãe e o pai de Esther não a deixam para nada. Aproveitam cada momento ao lado da filha. E eles querem comemorar muitos e muitos anos ao lado dela. Mesmo com dor, mesmo com as dificuldades, ela sempre está ali com a palavra positiva. E crendo que vai vencer e está vencendo em nome de Jesus, né, Esther? Você deixou vencer pela doença? Não, de jeito nenhum. A gente tem que ir para cima, né, com as armas que tem e fazer de tudo aí para alcançar o objetivo, que é a cura, né, Esther? Quando você estiver triste por alguma coisa, pense na sua família, pense em alguma coisa que te deixe feliz. Porque às vezes nem tudo vai ser do jeito que você quer. Às vezes só vai vir alguma coisa e vai acabar com a sua rotina ou com alguma coisa que você gosta muito. Mas não deixe ser triste por isso, seja feliz. Mas não deixe ser triste por isso, seja feliz.